Fala galera, 4Knex, beleza? Olha quem tá aqui comigo. Fala galera, olha só, tô aqui no caminhão da Axis, cara, vim conhecer a fábrica da Axis. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Puxa logo essa vinheta. É uma antiga siderúrgica. Olha, aí sim. Então, quando eles pegaram o barracão pra transformar em barracão da Axis, o Marco conta que a primeira coisa que teve que fazer foi limpar. E demora tipo um mês pra limpar, uma sujeira só. Eles têm as máquinas injetoras, né, que como o Fernando disse, elas estão em outro lugar, estão na empresa terceira. E elas são muito grandes. Então, agora eles estão terminando de arrumar essa parte do barracão pra trazer as injetoras pra cá. Olha aqui, galera, que da hora aqui os cascos, ó. Do jeito que sai da injetora. Pô, você sabe que fica bonito fazer um capacete dessa cor? Olha que da hora. Fica bonito. Eles fazem o lixamento aqui, tem as maquininhas que eles fazem o lixamento. Mas acho que eles pararam pra fazer a ginástica. Ah, tá, é. Você atrapalhou a ginástica deles aqui? É, pois é. Bom, gente, olha só essa pintura aqui. Que coisa mais linda, cara. Aqui, então, é onde começa a primeira mão de tinta, né? Primeira mão de tinta. Todos são pretos ou não? Cada um tem... Não, tem alguns. Por exemplo, o Diagon ali, ó, ele é verde. Olha lá. Esse é o verde da... Da Kawasaki. Da Kawasaki. Tem o azul também. Olha lá, o azul. A mesma empresa que faz a cor, é a empresa que faz a cor do nosso capacete, que é a PPG. PPG, é. A cor do nosso capacete, ela é uma tinta automotiva. Então, é a mesma empresa. Então, aí a gente só pega o código da cor, faz exatamente da mesma cor. Olha que gostosinha. Então, aqui é onde põe o grafismo no capacete. Oi. Oi, oi. Oi, tudo bem? Perceba que aqui é tudo fechado e tem ar-condicionado por dois motivos. O primeiro que é fechado pra não ter contaminação no capacete, pra não ficar com poeira, nada disso. E o segundo motivo de ter ar-condicionado é porque a água que elas usam pra descolar a folha é muito quente, chega a 40 graus. Se não tivesse ar-condicionado, elas iam ficar... Morrer de calor. Morrer de calor. Olha. Olha que legal, ó. Nossa, é até fumaça ali, ó. Nossa, eu demoro tanto tempo pra pôr um adesivo na minha moto. Imagina fazer o capacete assim. Daí, ó, depois que o capacete sai de lá, perceba que ele tá com uma película. Tá. Que elas vão tirar lá, que é pra não ter perigo de riscar a pintura nem nada, não ficar aplicando. Tá, tá. Essa película já vem no adesivo. Já vem ali, isso. Tá vendo que tem um adesivo aqui? Tá ali. E um adesivo aqui? Sim. É o código de quem fez o lixamento e aqui de quem fez o... Pra rastrear. Cada um, cada etapa elas vão colando no adesivo. Tá. Pra depois saber quem foi que fez, pra ter um controle maior de qualidade. Então se um dia vocês abrirem o casco da Ars, vai ter lá. Tirar o EPS, tudo vai ter lá. Isso é bom, tem um histórico desde... É, galera, aqui coloca o verniz na capacete, ó. Ó, lá. Aqui já colocaram a narigueira, já colocaram a entrada e a saída de ar aqui, ó. Tudo certinho. E já colocaram os parafusos, a rosquinha, pra colocar a retenção da viseira depois. E perceba que, ó, tá enchendo de adesivinho lá dentro. Tá no processo. Tudo bem, tem um adesivinho. Tudo tem um adesivinho. Elas costuram o forro, que depois vai com a espuma dentro, que eu vou mostrar pra vocês pra lá. Aqui elas estão preparando o EPS do Drake. Então esse daqui é o EPS, que é o isopor que vai dentro do capacete, que, como o Rafa disse, é esse que salva a sua vida. É, esse que salva a nossa vida, hein, galera? E daí o nosso, ele é canaletado. Ele tem esses vincos aqui, que são estruturais. Que quanto mais vinco tiver, mais resistente ele fica. Legal, legal. E além disso, ele tem essa parte dentro, que o nosso EPS, ele tem dupla densidade. Então se você apertar, aqui ele é mais firminho e aqui ele é mais molinho. Nossa, que beleza. Por quê? Porque aqui é a parte que tem maior impacto. Então ela tem que absorver melhor. Pra isso ela tem que ter uma densidade diferente. A gente fez um vídeo no canal da Axis, que vai sair em breve, e a gente explicou por que que tem essa dupla densidade justo aqui nesse topo. A gente mostrou o teste de impacto do método, bem onde faz o impacto aqui. Então a gente mostrou a importância de ser dupla densidade aqui dentro. Galera, é um capacete novo, que já já vai estar no mercado pra vocês. Spoiler. Então fiquem ligados que vocês estão vendo alguns spoilers do capacete. E daí, ó, o corte é feito, ele é orientado a laser. O corte pra sair bem certinho. E daí depois elas tiram pra montar na costura e pro capacete. Faz o desenho aqui no computador pra aproveitar toda a folha de espuma. E daí conforme ela vai cortando, vai aparecendo vermelhinho aqui, pra saber o que que já foi e quanto falta. Ah, que legal. Mas é assim, ó, pra vocês verem o capacete novo. Aqui elas colocam as entradas e saídas de ar, e aqui elas parafugam a parte de retenção. Eu coloco o capacete aqui dentro de um parafuso. Aqui tem o buraquinho ali dela, lá de cima, e aqui embaixo já tá preso, ó. É isso, esses daqui já estão até com refletivos. Ah, eu vi ser refletivo preto aí. Vamos testar, fazer um teste, ó. Não sei se você vai ver. Ah, e aqui na barrilha. Olha lá, refletivo, ó. E é preto, cara. Olha lá, só olha aqui, ó, é preto. Olha lá, aqui dá pra ver, ó. É. Olha lá. Nossa, muito legal, cara. Porque, olha aqui, ó. Você olha nesse capacete, ó. Você nem vê que tem refletivo. E olha lá, o refletivo tá lá. O refletivo preto que eles desenvolveram tem mais lumens, que é o que faz refletir, do que o branco. Tem mais ainda, do que o branco, olha só. Então aqui é a fase da limpeza. Isso, aí eles colocam a forração. E colocar a forração no interior. A forração, o EPS, já vai terminando a vontade. Olha lá, que da hora. E aqui, como você falou, é, tudo eles vão limpar no capacete, né? Isso, cada processo eles limpam. O EPS da orelha esquerda, da orelha direita. Tudo organizadinho. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia. Deixa seu like aqui no canal 4 Canecos, que a gente quer ver esse canal crescer muito. E se inscreve aqui também. Chama os amigos pra se inscrever. Ativa as notificações. O que mais, Rafa? Pode falar pra seguir o seu canal também. Segue o meu, gente. Dai Miguel. Ele vai deixar aqui o link, porque se ele não deixar, eu pego aí na rua. Segue o canal, segue o meu Insta também. Ih, a gente ama moto. Então, segue lá pra gente compartilhar momentos juntos. E, Paula, e você? Seu canal, deixa aí pra galera. Paula Demenig, ele vai deixar o link aí, porque é muito difícil pra escrever. Bom, galera, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Valeu, pra deixar o like. Deixa você ir à vontade. Tá gravando já? Já. Ah, que absurdo. Não, já não. Ele faz aquela parte do pretinho na tela, sabe? Tipo, make-me da mãe. Aí ela vai deixar o preto e branco depois. Ele fez isso comigo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1. A porta fechou. Ai, mano, nossa.